Olá meninas, hoje vamos para mais um treininho do nosso programa Total Body. Hoje eu convidei a Bárbara. Babi, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. A gente vai fazer um treinaço hoje, pessoal, só que um pouco diferente. Para aqueles dias que a mulher está um pouquinho mais sensível, com menos energia, acho que a Bárbara até pode falar melhor do que eu sobre o assunto, a gente vai fazer um treininho um pouquinho mais curto, menos intenso, mas não menos eficiente. Eu acho que toda mulher passa por esses dias, a gente sabe que não é muito agradável, mas a gente não pode parar. Mesmo não se sentindo muita energia, tem que continuar para não perder o pique. Desse treino é perfeito, é um treino mais rápido, mas para continuar no pique. No pique, é isso aí. É aquela forma para a gente conseguir manter, fazer uma manutenção do que a gente veio construindo durante as nossas semanas, sem perder o embalo, sem perder a pegada, fazendo alguma coisa que a gente consiga trazer resultados também. Vamos começar o treino daquele jeito que a gente sempre começa, fazendo um trabalhinho de mobilidade. Vamos nos posicionar. Desceu aqui, vamos deixar uma das pernas na frente, o joelho aqui atrás, e a gente vai descer alongando, e voltando alongando posterior. Dez vezes dois, dois. Repara, pessoal, que se a gente acertar bem a distância das pernas aqui, o movimento fica fácil. Eu, particularmente, gosto de deixar os bracinhos abertos. Por quê? Porque eu acho mais o ponto de equilíbrio. Cinco. Alongou. Seis. Alongou embaixo o iliopsoas, alongou em cima o posterior. Sete. Mais três. Oito. Mais duas. Nove. A última desceu, subiu. Dez. É uma forma da gente ativar a nossa musculatura, já ir aquecendo. Posicionamos, mão oposta. Ó. Um. E alongo o posterior. Dois. Alongo o posterior. Caso você, em casa, não consiga fazer sem a mão. Três. Olha a manhinha. Desci. E quatro. Pus a mão no chão. Cinco. Seis. Mais quatro. Sete. Mais três. Alongou. Oito. Mais duas. Aqui a gente já está alongando muita coisa, gente. Alongando a parte da frente da coxa, a parte de trás da coxa. Dez. Muito bom. Pode levar as duas perninhas lá para trás, Bah. Estendi os dois joelhos. E aí vem, ó. Uma perninha de cada vez para soltar o glúteo. Importantíssimo. A gente sempre trabalha ele nos nossos treinos. Dois. Três. Vamos trocando. Quatro. Vai até a posição que você sente alongar mesmo. Força um pouquinho. Cinco. E aí você volta. É importante você tentar aproximar bem aqui a sua coxa, quadril do solo. Porque vai alongar mais. Sete. Mais três. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. Dez. Perfeito. Volta para a posiçãozinha de prancha, Bah. Traz a perninha do lado. Isso. E gira, grandão, ó. Um. Voltou. Trocou a perna. Troca o braço. Isso. E troca novamente. Dois. Dez vezes. Cinco de cada lado. Trocou a perna. Aqui a gente alonga o interno da coxa. Faz a rotação do tronco. Troca a perna. Perfeito, Bah. Quatro. Troca a perna. Troca o braço. Cinco. Troca a perna. Troca o braço. Seis. Mais quatro vezes só. Duas de cada lado. Sete. Mais três. Dez. Bora. Oito. Mais duas. Nove. A última. Trocou. Cotovelo lá no chão. Dez. Vamos levantando. E aí suavemente, Bah. A gente vai se posicionar e vai girar os nossos ombros para trás dez vezes também. Tentando levar o braço bem perto do ouvido. Três. E indo lá para trás. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais duas. Nove. Dez. Muito bom. Bem, Bah. No treino de hoje, qual que é a nossa ideia, pessoal? A gente vai usar só dois halteres e o nosso tapetinho. Se você é em casa e não tem dois halteres, mas você tem alguma coisa que você consiga reproduzir a resistência, reproduzir a carga, trabalha com isso. Vai ser importante. É legal você trabalhar com alguma resistência. Então, serve uma bolsa, uma garrafa, algum produto de limpeza, claro, com segurança, com cuidado. Toma cuidado com as suas escolhas aí. Pega materiais de qualidade, claro, né? Para a gente poder reproduzir alguma coisa de carga. Mesmo que seja só em alguns exercícios, a gente já vai estar trazendo com certeza bons benefícios aí. Certo? Primeiro exercício, Bah, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um afundo com desenvolvimento. Eu, particularmente, aqui, gosto muito de fazer sempre com a perna cruzada em relação ao braço, porque a gente está trabalhando a musculatura abdominal ao mesmo tempo que a gente está fazendo o exercício. E a gente, com o braço aqui na posição de rack position, na linha do ombro, a gente vai fazer o afundo e vai desenvolver. Primeiro fez o afundo e aí a gente vai desenvolver. Certo? Vão fazer 12 repetições de cada lado. Fez um lado, fez o outro. Pus o pezinho lá no chão e vou para o solo fazer um oblíquo alternado com o joelhinho estendido. Então, como seria isso? Os braços ficam abertos, eu vou ter mais equilíbrio e eu vou encostar minha mão lá no sentido do meu pé. Tia, é muito difícil subir lá em cima. Sobe mais curtinho, ó. Com o cotoveirinho aqui na coxa. Tudo dá certo. Vai fazendo conforme você for se sentindo. Como eu sempre faço, Bah, primeira série que eu já mostrei qual é a combinação, são só dois exercícios. Os próximos exercícios que forem surgindo, no nosso intervalo, a partir do momento que a gente terminar as três séries, se a gente estiver tomando uma aguinha, eu mostro para o pessoal, para a mulherada conseguir fazer em casa e reproduzir da melhor forma possível. Portanto, agora só uma carguinha. Vamos nessa? Bora. Primeira série. Doze repetições. Perninha na frente. Braço aqui oposto. A gente vai afundar. Sempre olha para um ponto fixo. Conecta o abdômen. Preparou? Três, dois, um. Afundou. Joguei para o alto um. Afundou. Dois. Três. Três. Desci. Quatro. Faz a conexão, ó. Quando o quadril estende, o braço sobe. Continua, Bah. Seis. Desceu. Sete. Repara, galera. Olha os ângulos de 90 graus. Oito. Pode continuar. Bah. Perfeito. Nove. Desceu. Achou o pontinho de equilíbrio. O braço abre. Isso vai estabilizar. Ela usa a potência do quadril. E o peso que está lá no braço não fica a doze. Tão pesado. Pode trocar o lado. Perninha oposta, né? Cuidado para não confundir os braços aí, porque todo mundo confunde. Bora, Bah. Pode fazer isso aí. Desce o joelho no sentido do solo e desenvolve. Uma. Perfeito. É muito importante olhar para um ponto fixo. Isso vai ajudar super. Três. Eu, inclusive, vou olhar menos para vocês. Quatro. Que eu não quero passar vergonha aí na frente de todo mundo. Bora. Seis. Desci. Sete. Vocês vão perceber, pessoal. Oito. Que na hora que você subir o braço, se você não procurar o movimento lá para o alto, se o braço for abrir, você vai desequilibrar. Então, cuidado. Onze agora, Bah. É isso? Doze. Doze. Perfeito. Põe o pezinho no chão. E a gente vai deitar e fazer o oblíquo alternadinho com o joelho estendido. Prepara. Três, dois, um. Vem. Um. Um. São dez de cada lado. Dois. Dois. Não dá para subir muito devagar nesse exercício, turma. Três. Se a gente não puser um pouquinho de potência, quatro, a gente não sobe no potencial. Olha o meu braço aqui, ó. Está me ajudando um pouquinho na estabilidade. Seis. Mais quatro. Sete. Sete. Oito. Oito. Duas. Nove. Nove. Mais uma. Dez. Dez. Tudo bem, Bá? Tranquilo? Tranquilo. Queimando já. É isso aí. Essa é a proposta. Na primeira série, a gente já estava trabalhando aqui, durante o desenvolvimento com o afundo, a musculatura de transversa do abdômen. Na segunda série, aí, com o oblíquo, a gente está trabalhando mais ainda. Três, dois, um. Desci. Subi. Boa. Se você está em casa, ó, está começando a ficar um pouquinho mais cansado, suporta até o final da série, pelo menos, para a gente poder depois, enquanto eu estiver explicando o próximo duplinho aí de exercícios, toma uma água. Seis. Sete. Desceu. Jogou o braço. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Bem. Tranquila. Trocou o lado, trocou a perna. Posicionou, o braço abre, olha, ponto fixo. Desce. Jogou para o alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais três. Dez. Mais duas. Onze. Doze. Bom demais. Parece que sempre tem um lado que é mais difícil que o outro, né? Sempre tem. Isso é muito importante também. Por isso a importância, pode ir para o oblíquo, Babi. Por isso a importância dos exercícios laterais, Babi. A gente sempre vai trabalhando. Pode começar. Um. Os nossos desequilíbrios. Pessoal, repara que a Babi, ela tem muito alongamento na cadeia posterior, então a perna dela sobe muito fácil. Agora, Babi, vou criar uma dificuldade um pouquinho maior. Você vai tentar, isso. Travar sua perna no meio do caminho, fazendo um V. E a sua mão que vai tentar ir de encontro ao seu pé. Pé. Sete. Boa. Vai na pontinha. Oito. Bora. É isso, pessoal. Tentando trazer o desafio mesmo. Nove. Mais uma. Dez. Dez. Não é porque a gente está naquela semaninha um pouquinho mais cansada, um pouquinho mais sensível, que você não vai se doar ao máximo. Tenta se entregar. O treino é curto. É fácil de fazer. Bora, Babi, tá bem? Posicionou a perninha esquerda, isso. Desceu no afundo, desenvolveu um. Desci. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais três. Dez. Duas. Onze. Doze. Muito bom. Trocou o lado. Trocou a perna. Respira e reza. Três. Dois. Vai. Um. Dois. Três. Repara que quando o braço sobe, eu não mudo a minha postura de tronco. Toma cuidado com a lordose, pessoal. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais três. Dez. Onze. A última. Doze. E bora pro abdômen pra gente fechar a nossa primeira série do treino aí. Vamos nessa. Três, dois, um. Vem. Um. Repara, ó. Põe um foco. Põe uma meta. Tenta encostar sua mão lá no seu pé ou mais próximo disso. Não conseguiu? Põe a mão na canela e tá tudo bem. Bora. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Mais duas. Nove. Nove. Mais uma. Dez. Dez. Muito bom. Aproveita o intervalinho aí que eu vou tá explicando os próximos dois exercícios. E toma sua aguinha, Bá. Perfeito. Eu vou segurar duas cargas agora, pessoal. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o stiff com a remada. Então, tô em posição aqui com os meus pés bem alinhados com o quadril. Repara na minha coluna, ó. Quando eu desço, sem mexer o joelho e com o joelho semi-flexionado, eu desço alongando bem a cadeia posterior, até onde for confortável a descida, sentindo alongar. Não posso arredondar a coluna. Isso não existe no aluno We Burn. O aluno We Burn faz stiff assim. Certo? E lá embaixo, ó. Quando a gente chegar na posição, vamos remar. Certo? Doze vezes stiff mais remada. Deitou no solo. Quinze vezes de trabalho de superman. Trabalhinho bem de cadeia posterior. Bora, mulher? Vamos, Babi. Ó. Tamo na posição. Vamos descer bonitinho. Fizemos o stiff dominância de quadril. Rema fechadinho. E sobe um. São doze. Dois. Bora! Vamos! Três. Força, Bah. Continua. Desci. Perfeito stiff, pessoal. Não tenho que tirar nem pôr nesse movimento. Podem reparar, ó. A coluna dela tá super neutra. Cinco. Durante a descida, ela respeita essa curvatura da coluna. Tá perfeito. Algumas pessoas vão descer até aqui. Continua na contagem, Bah. Outras pessoas vão conseguir descer mais. Cada um tem o seu limite. Tá tudo bem. A gente vai respeitar isso. Porque assim que é. As pessoas são diferentes. Mas a postura tem que ser a mesma. O conforto tem que ser a mesma na posição pra todo mundo. Vai ser a décima segunda, não vai? Um. Onze. Onze agora? Isso. Bora, mais uma. Fez a décima segunda. Pode guardar o pezinho na lateral, Bah. Já fica fácil. Desceu. E a gente vai priorizar essa cadeia posterior agora, ó. Bracinho pro alto, polegar pra cima. Esmaga o bumbum na subida. Um. Dois. Durante o superman. Três. Quatro. Cinco. Não deixa de contrair o glúteo. Seis. É todo um trabalho de sete. Musculatura para vertebral. Musculatura das costas. Oito. Mas tem muita ativação de musculatura de glúteo também, se você tiver consciência. Tenta tirar bem a perna. Pra ela é fácil. Ela foi balairina. Então tudo flui. Pra quem é mais encurtada, é um pouquinho mais difícil. Mas dá, ó. Duas. Catorze. Mais uma, Bah. Quinze. Levantou. E vamos pro nosso estifzinho mais remada. Como eu sempre falo, pessoal. A ideia é a gente tentar fazer o mais dinâmico possível. Tirar os intervalos. A proposta da sequência lá cabe com pouco intervalo. Mas se você aí em casa precisar descansar um pouquinho mais, você respira. Vamos tentar, Bah? Três. Dois. Um. Desci. Remei. Voltei. Reparem que eu não mexo o meu joelho, ó. Eu desço só em cima da musculatura posterior de coxa alongada aqui, ó. Três. Em cima do meu quadril. Então eu desço, remo e volto. Quatro. Desço. Remo e volto. Cinco. Seis. Tem uma coisa importante no estif, pessoal, que eu não falei pra vocês ainda, que é o seguinte. O aviso da dor, ele vem um pouquinho antes do seu limite real do movimento. Como assim, Ti? Nove. Quando você tá alongando, você chegou na posição, aqui parece que você já não vai conseguir descer mais. Mas você consegue descer um pouquinho mais. Mais onze agora, né, Bah? Mais uma. Provavelmente vai descendo devagar. Aqui já pintou a dor. Desce até onde você consegue. Ela consegue descer um pouquinho mais. Doze. Perfeito. Levantou. Remada. Isso é importante. Mas você precisa ter consciência. Porque se você descer mais curvando a sua coluna, não é legal. Você tem que descer. O estif é um movimento que muita gente tem dificuldade de fazer, né? Nossa. A gente vê algumas atrocidades, né, Bárbara? Aham. Nas academias, nos condomínios. Vamos lá. Quinze. E a gente tá aqui pra tentar propor isso de uma forma diferente. Fazendo com que as pessoas, principalmente as mulheres aí, que fazem muito estife, porque sabem que trabalha muito posterior de coxa, muito glúteo. É um exercício muito bacana. Eu, particularmente, utilizo muito aí. Tanto que tá sempre presente aí na nossa rotina. Mas tem que fazer bonitinho. Tem que fazer com a postura. Se você começar a fazer errado, você vai sentir dor nas costas. Quatorze. Quinze. Muito bom. Vamos pra terceira. E última série aqui do nosso segundo bloquinho de exercícios. Tá bem? Dá pra ir direto sem água, Bárbara? Pode. Pra cima, então, ó. Pezinhos paralelos. Vamos descer. No estife. E fiz a remada. Um outro toque legal do estife, turminha, ó. Quando vocês estiverem fazendo, imagina que você vai deixar o pescoço olhando numa diagonalzinha pra frente. Não fica olhando pra baixo. A tendência é você curvar a sua coluna. Fica olhando na diagonal. Ti, posso olhar pra cima. Não precisa também. Deixa neutro, ó. O teu pescoço, ele acompanha o movimento. Olho pra frente. Olho pra baixo numa diagonalzinha. Que já vai ser o suficiente pra coluna encaixar numa posição confortável. Oito. Mais quatro. Nove. Mais três. Dez. Mais duas. Onze. Na última. Doze. Perfeito. Muito bom. Vamos descer no solo. Último Superman. Bora, Bárbara? Entrou na posição. Gosto da pontinha do pé assim também. A pontadinha lá pra trás. Pessoal, isso ajuda também. Pra ela tudo é muito natural. Porque ela tem um histórico esportivo muito grande. Então o pezinho já estende lá pra trás. Mas é perfeito que isso aconteça. Sete agora. Oito. Nove. Dez. Ó a pontinha do meu pé também. Ó. Empurra lá pra trás. Estica o corpo. Doze. Mais três. Treze. Mais duas. Quatorze. Quinze. Muito bom. Agora. Última sequência do treino. Dois exercícios. Não menos intensa. A gente vai fazer um deadlift. E depois um agachamento sumô. Mais o bíceps. Deadlift e stiff. Qual que é a diferença? A gente tava no stiff, turminha. Estávamos com os dois pés paralelos alinhados com o quadril. Descia e remava, né? O deadlift a gente vai abrir um pouquinho mais a perna. Repara de lado. Ó. Eu começo a descer parecido com o stiff. Só que eu faço um movimento de agachar. O peso chega perto do chão. E eu subo de uma vez. Encostou. Voltou. Essa posicionamento aqui dos pezinhos pra baixo. Isso ajuda a você encaixar melhor a posição. Vamos encaixar? Logo depois que a gente finalizar o deadlift, a gente vai abrir os braços. Fazer um sumô. E um trabalhinho de bíceps. Certo? Os dois combinadinhos. Vou fazer o dead aqui mesmo. Colocou o posicionamento aqui. A gente vai fazer 15 vezes o deadlift. Bora. Um. Valendo, Bá. Dois. Três. Quatro. Pra esse exercício, se você tiver aí na sua casa, uma mochila, uma sacola, ele vai dar super certo, galera. Depois ainda vou colocar algumas ideias aí, ideias de material. Onze mais quatro. Doze. Mais três. Mais duas. Quatorze. Quinze. E aí a gente volta e vamos fazer um agachamento. Sumou os pezinhos mais afastados. E subida, já encaixa o bíceps. Um. Dois. Três. Repara que tem conexão, ó. Quatro. Quando você termina o braço, você desce, termina o agachamento, sobe. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze mais uma. Doze. Deixa o bracinho, deixa o pezinho lá embaixo. Respira um segundinho, vá pro braço não cair. E a gente vai pra segunda série. Tá bem? Bora. Tá sentindo o treino, Babi? Tô. Tá legal? Eu suando já. Cardiozinho alto, né? É bom, mas eu tô sentindo o efeito local bem bacana também. Apesar do volume mais baixo. É um treino full body mesmo, né? Exatamente. Essa é a proposta. É. E a gente aqui, é legal que você saiba até, Babi, a gente também tá enfatizando um pouquinho a cadeia posterior, por isso a gente trouxe o stiff e o deadlift no mesmo treino. Bora pra segunda série. Pessoal, reparem, ó. Posiçãozinha do deadlift, isso aí, perfeito, Bah. Escorregou o quadril pra trás e volta. O que que difere aí, ó, o deadlift do stiff? No stiff, ela tava descendo aqui, ó. Só com o quadril, pessoal. Repara o que tá acontecendo, ó. Ela começa descendo com o quadril, usa o bloco do joelho e aí a química acontece. Muito bom, Bah. Perfeito. Normalmente o deadlift é um dos exercícios, galera, o levantamento da terra, que a gente consegue levar mais carga. Então, caso os halteres que você tem em casa sejam leves pra isso, vamos ter alternativas. Existem alternativas. A gente pode usar um elástico, a gente pode usar um milhão de elementos aqui pra tentar dificultar um pouquinho o processo e trazer resistência. Mais uma, né, Bah? 15, e a gente vai pra um agachamentozinho sumô. Pode se posicionar 12 vezes agora, Bah. Pensa no agachamento, pessoal. Pode começar, Bah. Ó, agachou e fez a remada. Dá uma olhadinha na posição. Ó, pontinha do pé pra fora, abro bem meu peito, o joelhão tá pra fora, não centralizo. Quando eu subo, eu faço o braço. Certo? Agachei lá embaixo, peito bem aberto. Na subida, eu venho e trago o braço. Ó, postura. Bora. Isso aí. Quantas foram? 8 mais 4. Bora. Desci. 9 mais 3. 10 mais 2. 11 mais 1. 12. Perfeito. Bracinho no chão. 20 segundinhos pra você dar a recuperada. Afinal de contas, o mesmo braço que faz a contração do bíceps é o braço que segura a perna. E pra esse momento, o que eu quero que vocês aí do Total Body desenvolvam é exatamente essa sensibilidade pra entender como diminuir os intervalos e trazer intensidade. Ou seja, fazendo agora. Bora. Tipo, não enrolando, sabe? Sem papo. Indo pra cima, sem conversar muito. 3, 2, 1. Bora, Dad. 1. 2. Peito aberto. Repara na postura. Cada um com a sua mecânica. Cada um do seu jeitinho. Mas os dois fazendo um movimento perfeito, pessoal. 6. Por que que eu coloquei 15 repetições aqui? 8. Exatamente pelo fato de ser um exercício que a gente consegue trabalhar com mais carga, galera. Se a gente fizer menos movimentos, vai ficar fácil com os elementos que nós temos em casa. Ti, eu tenho um kettlebell em casa. Posso usar? Deve. Mais uma. 15. A gente tá usando aqui os nossos pezinhos, porque são elementos versáteis, que todo mundo consegue reproduzir facilmente com outras coisas. Vamos nessa? Agacha. 1. Agacha no sumô. 2. Mas se você tiver mais coisa legal em casa, 3. Vem com a gente. 4. Não fica preso. 5. Eu quero fazer esse treino na academia. Posso? Porque eu tô mais cansada naquela semana. Lógico que você pode. 8. Bora. 9. 10. Desceu. 11. Desceu. 12. Muito bom. Top. Tabi, sensação maravilhosa. Moeu o braço também. Foi bom? Foi. Curtiu? Top. Suando. É isso, pessoal. Valeu, galera. Tamo junto. Nos vemos no próximo treino. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí